Hoje falamos de imunizações. Por vezes há dúvidas sobre se o pagamento das imunizações, por prejuízos, devem ou não estar sujeitas a IVA. A regra é simples, são tributáveis em IVA as imunizações que impliquem uma transmissão de bens ou prestação de serviços. Mas se as imunizações visam reparar uma lesão ou prejuízo sem caráter remuneratório, então não são tributáveis em IVA. Isto acontece porque nestes casos essas imunizações não implicam uma transmissão de bens ou prestação de serviços. Por exemplo, as penalidades aplicadas pelo cliente ao seu fornecedor por um atraso numa entrega não pagam IVA. Impostos. Eu explico.